Bem-vindos à fotografia, Rui. Isso é um desafio muito legal, eu vou dizer. Não sei como se eu estivesse aprendendo cada vez mais. Se for para dançar, se for para tentar, se for para fotografar, eu vou tentar me divertir o máximo, e é isso. Ok, eu gosto muito disso. Eu realmente gosto disso. Esse processo está sendo exatamente o que deveria ser, que é um desafio. Às vezes não dá certo e você tem que tentar de novo e não desistir. E é isso que a gente está vendo nessa galera. Eles são super persistentes e estão arrasando, assim. O que me marcou mais no processo especialmente seletivo do United foi o nosso Bootcamp, o primeiro de todos. E era muita gente, era tipo 25, 27 pessoas, assim. Foi muito difícil, foi cansativo, eu fiquei muito nervosa. Mas assim, eu nunca aprendi tanto como eu aprendi naquela semaninha ali de teste. O maior aprendizado foi proatividade. No sentido de não espere ter que fazer para fazer. Não espera chegar para você fazer. Eu vou estar preparada para tudo. Se eu chegar aqui, vai, pula aqui nesse ciclo, não sei o quê. Eu já vou estar preparada, porque eu sempre quero ir aprender mais. E definitivamente a maior lição de todas. Nossa, ele deixa isso de todo espalhadinho. Eu amo o rio meu que viralizou, eu não acho que tá por um bom motivo. Olha só. É lindo. Caraca, se liga só. Mano, minha mãe vai ser amarrado isso aqui pra pôr ele. Ai, eles produtam maravilhoso. Pobre todas as minhas farinhas, eu tenho um monte aqui no cantinho, ó. Foram embora todas. Eu sempre digo isso. É até meio clichê e tal. Mas o meu maior sonho com a música é poder conectar as pessoas da mesma forma que eu me sinto conectada. Porque quando eu tô cantando, eu me sinto parte de algo maior, sabe? Então, eu quero poder ser capaz de fazer as pessoas se sentirem parte de algo que é maior e que é especial, sabe? Tá vivendo uma oportunidade como essa, tá vivendo isso de fato. É muito inspirador. Então dá vontade de sair daqui, escrever uma música, sair daqui, sair cantando pras pessoas na rua, ver um sorriso que você consegue tirar. E pensar que tá chegando, assim, que finalmente depois de tanto tempo a gente vai saber o resultado, vai saber o que aconteceu. E na minha opinião, independente do resultado, meu, isso já tá sendo incrível. De todas as formas, pra todo mundo. Tô muito empolgado pra fazer mais arte, sabe? Então, eu lembro que na primeira vez que a gente conheceu o grupo ali no backstage, e eu subi no palco onde eles cantaram pra mais de 30 mil pessoas, eu olhei assim pro estádio e falei, cara, é isso que eu quero fazer mesmo. Eu consigo me enxergar aqui. Cada dia é uma experiência nova, cada dia é uma expectativa diferente também. Então, agora sim, posso dizer que é isso, assim, a gente tá na reta final, então... Coração palpita já. Tô aqui pensando, amanhã é o grande dia. Dia da decisão, dia do resultado, de toda essa experiência. Eu só posso dizer obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente nesse processo inteiro. Eu nunca vou esquecer esse momento na minha vida. É isso. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite. Boa noite. Boa noite.